Opa, e aí gostos, tudo bem? Vocês estão pensando em comprar o Minecraft original, full acesso, pra você jogar em todos os tipos de servidores? Eu recomendo pra vocês a loja minebr.com Lá tem Minecraft original por um preço bem pequeno E você também tem a chance de conseguir um Minecraft simples de graça O que você tá perdendo? É o primeiro link aí na descrição Vai lá, tira suas dúvidas, entre em contato com eles E mano, eu garanto pra vocês, é uma loja 100% confiável Opa, e aí gostos, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky E seja bem-vindo, mano, a mais um vídeo de Dragon Crystal Velho, faz tempo que eu não entro nesse joguinho aqui Eu nem sei como funciona, mas faz tempo que eu não jogo, hein? Falar a verdade pra vocês, faz muito tempo que eu jogo Vocês começaram a pedir, começou a surgir uns boados aí E eu falei, hum, é melhor eu gravar, porque senão vai azedar pro meu lado, hein? A galera vai achar que é verdade, mas eu não sei se é verdade Será que é verdade? Será que é verdade mesmo que tá vazando o código de 90 mil? Os códigos que eu usei, eles descobriram? Aí já não sei, hein? Pra você saber, você vai precisar deixar o like nesse vídeo Deixar um comentário super da hora E é isso aí, porque hoje a gente vai lutar aqui Hoje eu estou com o Giovanni aqui E vai fazer uma luta de... Qual que é o personagem mesmo? Deixa eu ver aqui, ó É o Gons Gons, acho que é assim que fala O meu tá roxão O meu tá roxo, parece uma uva Tá roxo, o meu tá vermelho Tá vermelho? Então vai ser roxo contra vermelho hoje Mas é o seguinte, hoje vai ter alguns códigos aí Então fica esperto Vai ter alguns códigos no vídeo aí, não sei Fica esperto, porque são códigos únicos Quem usou, usou Quem não conseguiu pegar, não pegou Então fica esperto, hein? Fica esperto Quem for os primeiros a achar o código Vai sair no lucro Agora diz tu aí Tá, 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 tão falando Boatos aí que realmente tá tendo hacker De Dark Knight Aí eu já não sei mais o que tá acontecendo Tão mandando print pra mim lá no No, 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 no No Twitter De vários Dark Knight Tão mandando print pra mim Com vários caras fazendo bug de diamante Tão mandando no Twitter pra mim lá também Que vazou o código de 90 mil Descobriram o meu código Mas é o seguinte Enquanto isso eu vou entrar aqui na salinha Aqui, já vamos entrar na sala Que eu vou explicando com vocês Com mais calma O que tá acontecendo Vamos lá Ah, deixa eu só mostrar pra vocês Então, curiosidade Pra quem tem curiosidade de ver O Goss na última forma Na última forma dele Que é super Ele fica com 9.25 de poder 7.25 de defesa 2.8 de energia E 5.5 de velocidade Ele tá no máximo Tá, galera Ele tá no máximo Do máximo Do máximo Do máximo Mas que isso não tem como É impossível, Bruce Então vamos lá Vamos lá então Deixa eu vir aqui E a sala Vamos achar a salinha aqui Aí Então, já estava aqui E, e, vamos lá Calma lá E você aí, Giovanni Me diz tu Diz uma coisa Tu acredita que tá vazando Código mesmo? Vazando Dark Knight? Você que joga mais Você já viu? Eu acho que mesmo Dark Knight que não seja Da Katsuki aqui Você já viu? Eu não Ah, já vi Na verdade Eu já vi assim Não sei se era eles mesmo Ou não Eu sei que eu vi em um Tipo Apareceu um personagem Em um vídeo lá Até a galera comentou É o Dark Knight O Dark Knight E Como Eu acho que não descobriram O código Acho que usaram o hack mesmo, né? Já que estão usando o hack Ai, já não sei, hein? E esses Bug de diamante Que eles estão fazendo o infinito Que estão mandando pra mim? Será que é verdade também? Ai, eu também já não sei Já estou desconhecendo Desse jogo aqui Se eu continuar desse jeito aqui Sabe o que pode acontecer? Falar a verdade pra vocês aí Pode acontecer um auto-reset no jogo, hein? Eles podem resetar o jogo Por causa disso Meu Deus Olha meu boneco Ele ficou roxão Que isso? Verdade, hein? Se resetar o jogo Fiquei sabendo de um hack aí Vai acabar com o jogo Não acho legal os hacks, não Achou um hack? Ai, já não sei Ai, não é melhor deixar isso aí Pra outro episódio Porque agora não vamos falar disso Ah, e sobre o boato do código Galera É impossível o meu código ter vazado Sabe por quê? Eu vou contar a verdade pra vocês aqui Não tem como o código vazar Porque é que ele é um código único Então quem usou Não tem como usar mais Então esses boatos Que tão falando nos comentários aí Tão mandando aí Falando que vazou o meu código É impossível Porque ele é código único E além disso Ele inspira em 24 horas E só uma pessoa pode usar E nesse caso fui eu Então não tem como Então é apenas boatos de pessoas Que querem enganar vocês Meus inscritos Mas aqui nós falamos a verdade Então tá aqui pra ver Quem é mais forte? Provavelmente o meu Não sei O farmagode? Ou a farmagode? Qual é o mais poderoso? Vamos descobrir aqui hoje então Pô, mas pega leve hein Faz tempo que eu não jogo hein Flavio FC Nossa Ih, mas esse aqui Acho que é bem mais forte Eu também acho hein Ó, olha aqui Quer ver ó Só fazer isso aqui assim ó Ah, não foi Nossa Não pegou Ah, mas Agora pegou Agora minha vez É só você atacar dois Consegue atacar dois de uma vez assim ó Dois? É Ó, duas Duas Dois grande Rapidão Nunca nem vi Nunca nem vi Nunca nem vi Você atira dois pequenos Depois dois grandes Nossa Você que acertei? Eu não sei Acertei? Não Aí, quer ver? Eu vou fazer um comento aqui Que você vai ficar lubridiado Não acertou Achei que tinha acertado Como assim? Tava de cara Nossa Isso aí É roubado hein Nossa Não Tchau Vai Vamos na mãozinha Aqui ó Na mãozinha? Ah, tem mais esforço Vixe Como assim? Eu tô tirando muita vida Tirando muita vida hein Será que a fase A forma agora Tá superando A forma super? Ah, já não sei Aí, aí Dei um galubridiado Só que eu usei Eu usei sim, Ju Fui trapaceiro Fui trapaceiro Fui trapaceiro Você usou a sementinha? Usou a sementinha Não, mas ele sai do jogo mesmo Sai do jogo mesmo É, eu sei, eu sei Vamos lá Vamos fazer Vem aqui, cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Vamos ver esse aí Qual que tá dando mais força mesmo Eu tô aqui ó Vamos ver Você se transforma lá na sua forma Boladona Vamos ver Eu acho que aquela hora Que você tomou muito dano Foi porque Eu tava na parte de baixo Sabe? Ah, entendi Naquela rampinha Vamos ver ó Você tá aí Agora vamos ver Fica abadinho Vamos testar Se realmente Esse aí tá dando mais dano Ou esse aqui é frajuto Vamos ver Então vou soltar um desse aqui Agora me vê? É, solta aí Vamos ver Mesma quantidade quase Quase mesma quantidade Quase não muda Quase não muda Esse aqui ainda dá um Um pequinha mais de dano Então esse aqui Ele consegue matar com Esse aqui é capaz de não matar Acabar de ficar com fio de vida Quer ver? Taca aí Eu vou ficar com fio de vida eu acho Vamos ver Ah, você? Vai Pode tacar Lá, falei? Vai ficar com fio de vida Olha lá, é verdade Eu já era pra ter morrido Vai tacar aí Vai tacar Aí mais um Ataca Morre Já era Mais um Mais um Quer atacar Ataca Eu achei que você não ia morrer Porque o seu poder Ele protegeu Essa aqui atravessou Acho que quando você morreu Sei lá Aconteceu Caraca Foi alguma Um bug de outro mundo Aconteceu aqui E não sabemos o que Mas vamos lá Né Por que isso aqui Faz essa bolona Mas bonita Então Cada hora né É Bonita É Depois o outro fica normalzinho Olha lá What up Acho que se ela Esse da bola Achei legalzinho Mas depois ele muda Acho que poderia continuar É Eu também acho Ia ser algo único do personagem Se ele for venciado Ou então ia trocando Trocando de cor a bola É Então Aí Agora eu tô roxão Pulado Ai 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 Comecei tomando Tomando a jabiraca já Opa Opa Acho que agora Tô voltando Pegar o jeito Aí Aqui ó Que isso Uma chuva de golpe Nossa Tem muito dano Esse daí agora Vamos lá Tô aqui Escondidinho Escondido Na maciota Opa Você pegou ainda? Pegou o poderzinho Pegou um pouquinho Ai Toma Não Acho que esse Esse meu poder passou direto Passa direto Passa direto Passa direto Nossa Nossa Já encheu a vida Eu tenho essas sementinhas também Tem que usar Tem que usar Tem que usar Pra durar Batalha Ah não Você pegou o coraçãozinho Nasceu no seu pé Não É isso aí Alvado Não Esse jogo aí Tá 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 me trapaceando Que isso Jogo Muita sorte Não pegou Não pegou Opa Opa Então Esse Esse Gosme Super Esse aí Porque o meu É o God Esse aí Ele dá mais dano Do que o Do que o Zyko Green Mais dano que o Zyko Green? Você que? Será? Acho que não O poder dele é mais forte Do que o Zyko Green Eu gosto Eu gosto do Zyko Green Mas Esse aí É tão forte Que É aquele Difícil De conseguir Aí Peguei Vou pra cima Bem louco Até o fogo Ih Nossa Nossa Eu saí Eu saí Da Da Sala Saí da sala Sem querer Mas O vídeo vai ficando Por aqui mesmo Eu espero que vocês tenham entendido Não fazer o código Eu espero que vocês tenham entendido No fundo do coração Que vocês Tenham achado esses códigos E tenham gostado Lembrando que o valor do código Não sou eu que escolhe O valor de a mãe Não sou eu que escolhe Eu ganho o código E entrego pra vocês Nem sem o valor que é Porque eu não posso usar Eu só uso o código Contra aqueles códigos Que mais de uma pessoa pode usar Sabe? Mas como é código único Aí eu não posso usar Porque se eu usar Daí Daí vocês não podem usar É tipo isso Mas É isso aí galera Do fundo do coração Espero que vocês tenham gostado De se vir Não esqueçam de deixar o like Me seguir nas redes sociais Que é Instagram e Twitter Que é muito importante Lembrando que nós tem vídeo Todos os dias Às 2 da tarde Às 18 horas E isso aí Muito obrigado mesmo Porque agora eu vou deixar Falou E fui E aí Vamos lá.